Recado do telespectador, DDD33, é a nossa área de cobertura, é 33. E o WhatsApp tá aí na tela, a panterinha colocou aí, ó, 99111443, 99111443. Ah, mas eu discordo, jornal não pode ter mensagem. Pois é, então se tá no jornal errado, que o Balan Geral tem mensagem, suuuu. Ah, eu não gosto quando fica mostrando comida. Tá no lugar errado, porque mostra comida. Ah, mas eu acho, fica um pouquinho aí, fica, você vai acostumar, para de achar. Vamos ver o povo aqui, o povo gosta de aparecer aqui. Olha lá, nossa gente, ó, oi Nico, ah, eu não gosto quando eles falam que você anota mil. Então coloca 999, oi, oi Nico, sou a Nivalda do bairro Santo Efigênia. Oi, Nivalda, ela é da minha área, filha, que é Carapina, pertinho ali, ó. Manda parabéns pra minha filha, a Adriele, que nome bonito, hein, gente. Segunda foi o aniversário dela, Nico, você anota mil. Ah, é bom demais ouvir isso. Ô, Nivalda, um beijo, Padriele. Boa tarde, ó que foto bonita da Pedra Negra. Sai bituruna é demais, né? Boa tarde, Nico, sou a Marlene Doutinop. Fala, Marlene. Manda um abraço pra Lara Cristina. Estamos ligadinhos no BG. Nico. Oi. Olha lá. Você e sua equipe são anota mil. Falando em equipe, ô, diretorzão. Pede a Dani Werneck e o Arley pra dar uma chegada aqui no estúdio, no intervalo. Quero abraçá-los. Todo mundo cumprimentando aí a produção, pela matéria que rodou ontem. Muita gente. Eu quero abraçá-los, né? Tem o Massinho também que fica à tarde, né? À tarde, na hora que ele chegar, fala pra ele vir aqui também. Quero dar um abraço neles. Próxima. Parabéns, Nico. Você revolucionou o jornalismo brasileiro. Que conversa é essa, gente? Eu rodei, rodei. É. Lê pra mim que eu tô... Problema de negócio. Por favor. Bem alto. Parabéns, Nico. Você revolucionou o jornalismo brasileiro. Que que é isso que eu sou revolucionário, rapaz, hein? Viu aí o que ele falou? O que que ele tá falando mais lá? Parabéns, Nico. Você revolucionou o jornalismo brasileiro. Não é aqui, não. É do Brasil todo. Tem criatividade? Tem. Tem. Tem, diretorzão? Fala aqui. Tem demais, ué. Tem demais, ué. Paguei uma coxinha pra ele ontem. Tá todo, todo. Tem carisma? Sim. Sim. E é diferenciado. Sim. Obrigado, viu, Nico. Por concordar. É. Você de casa não sabe, mas eu... Dou um cascaio pra ele concordar com as coisas aqui. Você saiu da fila. Que é isso? Que fila? Você saiu da fila e marchou ao som do seu próprio tambor. Eu tenho um tambor e falou lá, ó. Aqui, ó. Você saiu da fila. Olha o outro. Que mexe com fanfarra. Você saiu da fila e marchou ao som do seu próprio tambor. Eu marchei, meu menino, ó. Que fila é essa que eu tava, que ele tá falando aqui, ó? Que fila é essa? Parabéns! Túlio Facine. Nós temos que encontrar pra tomar um café, hein? Essa mensagem aqui. Eu quero essa mensagem, meu diretor. Pra eu guardar nos anais estatísticos da história. Próxima! Boa tarde, amigo Nico! Segunda-feira foi aniversário da minha princesinha Yasmin. Ela completou nove anos de idade. Quero passar pra desejar a ela muita felicidade. E falar que a vovó a ama muito. Aí sim, hein? Minha neta mora no Vila Rica, pertinho de nós. Vila Rica tem dois lados. O lado de lá e o lado de cá. Nós estamos no lado de cá. Nico, sou a Maísa. Um abraço, Maísa. Um beijo no seu coração. E no coração da Yasmin. Pra eu falar, neto, meu coração fica triste, rapaz. O Henrique e o Bernardo não foram lá em casa esse fim de semana. Última vez que eu vi esse foi quinta-feira. Amanhã faz uma semana. Não pode. O avô não aguenta isso. O avô tem que ver o netinho. Neto faz bem, gente. Próxima! Boa tarde, Nico! Adoro o seu programa! Eloísa! E eu amo a sua audiência. Me divirto muito. Você é sensacional, parabéns. Ah, Eloísa, mas tem gente que não gosta, não. Ah, mas tem gosto pra tudo também, né? Quem não gosta vai assistir o hotel, não é? Oh! Qual o melhor jornalismo? Não é? Sucesso no Brasil todo. Criado por Raimundo Valela, que nos deixou semana passada. É, o Balanjo Geral é sucesso. Só tem bruto apresentando isso aí. E eu tô aqui. No meio dos meninos ali, sou o mais humilde, né? Sou o mais cimprão. Tem gotino que é o fenômeno. O Mauro Tramonte, que é outro fenômeno. O Amaro Neto, gigantão. E por aí vai. E eu tô aqui, né, Felipe? De vagazinho. De grau por degrau. Mas tem gente que não gosta de mim, não, hein, Luísa? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô ótimo. Oxi! Eu sou a Yolanda Mineira, mas moro em Eunápolis, na Bahia. Mas combina? Minas Gerais combina com Bahia. Claro que sim. Acompanha o seu programa todos os dias. Gosto muito. Um grande abraço a você e sua equipe. Todos são maravilhosos. Todos da equipe são maravilhosos. Hã? Você e eu, Lamoneia, que tá de férias. É o... O senhor também é o DS, senhor diretor. O senhor aqui, ó. O senhor tá no meio disso aqui, ó. Todos são maravilhosos. O País. Gustavo País é maravilhoso. Eu gosto do País. Ele é um menino bom. O Felipe, nosso editorzão. A Camila Oriol. Hã? Camila. Quem mais? Gabigol é bruto. E aí? Panterinha, fenômeno. Te amo, Panterinha. O único que me chama de lindão aqui. Qual o grão? O Sabugosa. Ramon Sabugosa. E o Valber. Quem mais tá faltando aí? Léo Porto. Mas eu não gosto muito de Léo. Hã? Léo Porto. Você também, Léo. E o diretor, rapaz. Você esqueceu o nome do diretor. Você vai cair, hein? Alô, Buquerque Júnior. Vou aproveitar que tô falando todo mundo. Deixa eu mandar um abraço pra Dilma. Alô, Dilma. I love you. Um beijo, Yolanda. Obrigado por destacar a equipe. Porque tem gente que acha que é só apresentador que brilha, né? É porque o apresentador aparece mais. É, o programa de duas horas fica mais o rostinho do apresentador. Mas tem um time massa aqui. Portaria. É, RH. Alô, Eliane. Tem comercial. As meninas. Limpeza? Claro. É, o que mais tem aí? Financeiro. Hã? Recepção. É, tem um. Quem mais? Ele falou um negócio em inglês aqui. Merchandising. É comercial, rapaz. Mas pra... Parte técnica. Engenharia. Se eu não falar em engenharia, eles apertam o botão e eu saio do ar.